E a Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de mais de 32 milhões de reais do ex-presidente Michel Temer, do Coronel Lima e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima. O bloqueio referente ao inquérito dos portos foi pedido pelo Ministério Público Federal e também proíbe a venda de imóveis e veículos dos três réus.